Porque nós temos que malhar, de fato, o Judas, mas o Judas somos nós. O Judas sou eu, o Judas é você. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teózio. Viva de Coriezo, Pedro e Coro Maria, nesse dia 30 de março de 2024, nós estamos, então, nesse sábado. Sábado aqui, tradicionalmente chamando de sábado de Aleluia, mas nós vamos comemorar o sábado de Aleluia, a Páscoa, só à noite. Ainda a terra está em silêncio, o Senhor, Ele está dormindo, o Senhor repousa no sepulcro, O Senhor está no seu sono, o sono, aonde que deu para nós os presentes do seu coração, aonde jorrou sangue e água, no qual nós meditamos ontem. Nesse sábado também de manhã, é tradicionalmente, ou isso está perdendo a tradição, de malhar o Judas. Eu que sou aqui mineiro e das terras de Minas Gerais, aonde que as tradições são muito fortes, eu me lembro desde criança que colocava um boneco lá na praça e o pessoal tacava pedra, xingava, batia no boneco do Judas. Era o famoso malhar o Judas. Na realidade, malhar o Judas aqui nesse sábado, antes da nossa ressurreição, ou antes aqui de celebrar a ressurreição do Senhor, é uma forma também de meditar. Porque nós temos que malhar de fato o Judas, mas o Judas somos nós. O Judas sou eu, o Judas é você. Nesse sábado de manhã, você que está se preparando de fato para celebrar a Páscoa, ou talvez você que já começou a celebrar a Páscoa, porque você foi ontem na procissão do Senhor morto, chorou, viu a pregação do descendimento da cruz, sei lá o que você fez, e depois então assistiu talvez o filme do Mel Gibson e agora você acha que você está liberado para você fazer todas as coisas. O Judas, ele continua todas as vezes que nós trocamos, todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós vendemos o Senhor por 30 moedas de prata. O Judas continua ainda na nossa vida. Ou você acha que malhando o Judas, fazendo que ele morra, ou ele se suicidando, você acha que ele ainda não vai estar vivo em nós? Ele está sim vivo em nós, e muito vivo. Eu gosto sempre de contar uma história que quando o grande artista Michelangelo estava pintando a Santa Ceia, e naquela época ele gravava ou ele pintava com pessoas vivas, e ele escolheu todos os apóstolos, escolheu Jesus, e faltou o Judas. Ele não encontrava de jeito nenhum alguém que, na Santa Ceia, fizesse o papel de Judas. E uma noite ele estava em um tabernáculo em Roma, tomando um bom vinho, já estava para lá de Bagdá, e ele encontra, ele vê no canto um rapaz lá já, bêbado, todo maltrapilho, e ele bate o olho naquele rapaz e ele fala, não, mas é a cara do Judas, né? O Judas sempre a gente vai ter a cara de fato de um traidor, de um bandido, de um safado, de um sem vergonha, né? Que é também a figura nossa, né? Dos nossos pecados, porque a gente não vale absolutamente nada. Se a gente acha que a gente vale alguma coisa, a gente não vale absolutamente nada. Então ele foi lá e falou, olha, eu estou pintando a Santa Ceia pelo Papa, o Papa pediu e o Papa está muito injuriado, muito bravo, tem que ir rapidamente aqui então, terminar e não me leve a mal, está faltando só aqui uma figura, e é a figura do Judas. Você não quer fazer a figura do Judas? Eu pago bem. E aí aquele rapaz disse para ele ali, né? Você não está me reconhecendo? Como assim não está me reconhecendo? Ele perguntou, como assim não está me reconhecendo? É, eu já trabalhei para você, eu já fui para você, eu já trabalhei para você. E aí ele perguntou, mas quem que você já foi? Eu já fui Jesus. A moral da história é que o mesmo papel na Santa Ceia que foi feito para Judas, foi feito também para Jesus. E não é aqui só celebrar o sábado de Aleluia, não é só aqui vibrar com o Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez conosco, ressuscitou como nós vamos celebrar e nós vamos então aí ficar felizes, porque existe a nova vida, mas uma das grandes tarefas nossas na nossa vida é não deixar o Judas viver. É não deixar o Judas em nós continuar vivendo, porque senão a traição, a trairagem, a ser venguinse, vai continuar reinando no nosso coração, mesmo celebrando o sábado de Aleluia. a terçaí, a terçaí, a terçaí, a terçaí. A terçaí, Obrigado.